Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o PH e este é o canal PH Toreais. Olha só pessoal, informação importante que saiu ontem a respeito do auxílio emergencial. Bolsonaro se vê necessário uma nova prorrogação do auxílio emergencial, mais uma prorrogação. E isso porque ontem foi divulgado o plano anual de orçamento para o próximo ano. E as notícias não são nada boas com isso e devido ao resultado esperado em relação ao orçamento para o próximo ano, quanto em relação ao novo Bolsa Família que seria o Auxílio Brasil, as notícias também não são boas e por isso o Bolsonaro se vê necessário uma nova prorrogação do auxílio emergencial. Ontem finalizou a quinta parcela, vai começar agora o candidato de saque da quinta parcela e aí depois teremos mais duas parcelas apenas que é a sexta e a sétima e depois finalizou os pagamentos do auxílio emergencial. Quem não faz parte do Bolsa Família vai ficar aí totalmente sem nenhuma renda a partir de outubro. E com isso, e creio que devido a isso então, Bolsonaro já está pensando em uma nova prorrogação. Vou mostrar para vocês nesse vídeo de onde saiu essa informação, o que está rolando nos bastidores do governo, por isso já peço a todos vocês, deixa aquele like, é informação importante, exclusiva e atualizada no canal. Aqui vocês sabem as notícias rápidas, informativas e sempre em primeira mão. Então deixa o seu like já no vídeo, compartilhe com todos que vocês conhecem, que recebem o auxílio emergencial, Bolsa Família, para que eles se informem a respeito de tudo o que está acontecendo no momento e dessa necessidade de Bolsonaro de prologar mais uma vez o auxílio emergencial. Olha só então pessoal, informação importante e atualizada direto do portal O Globo, o site que sempre divulga as informações antes mesmo de se confirmar, um site que tem informações privilegiadas, que é um site da própria Globo. E olha só pessoal, Bolsonaro é aconselhado a prorrogar o auxílio emergencial, mas em relação a isso o Ministério da Economia é contra. Tudo isso eu vou explicar para vocês nesse vídeo, assista até o final, todos os detalhes são importantes, essa notícia é recente, é de ontem, essa informação e veja só o que está acontecendo em relação a isso e por que Bolsonaro está sendo aconselhado pelo próprio governo a prorrogar mais uma vez o auxílio emergencial. Olha só, medida seria necessária na avaliação de assessores de Bolsonaro enquanto o novo Bolsa Família não é aprovado. Veja só então pessoal, o presidente Jair Bolsonaro tem sido aconselhado por integrantes do seu próprio governo a prorrogar o auxílio emergencial. Uma nova rodada de pagamentos seria paga por meio de crédito extraordinário, ou seja pessoal, fora do teto de gastos, regra que impede o crescimento de despesas da União. E olha só, o Ministério da Economia é contra, sob o argumento que não há mais fundamentos jurídicos para editar uma nova rodada do auxílio. O benefício está sendo pago em parcelas mensais médias de 250 para 45 milhões de famílias, segundo o Ministério da Cidadania. Então o Ministério da Economia é contra, em que argumentos que eles dizem isso? Eles dizem isso porque não há mais, de acordo com eles, necessidade de haver uma nova prorogação devido que os casos aí estão diminuindo muito, contaminação estão diminuindo muito. E olha só, a economia, o Ministério, aposta na reformulação do Bolsa Família a partir de novembro, que agora é denominado de Auxílio Brasil. A Constituição deixa claro que é necessário haver imprevisibilidade e urgência para a adição de um crédito extraordinário, o que não se aplica ao caso, segundo integrantes da economia. Com o número de casos e mortes, em tendência de queda, não haveria imprevisibilidade para justificar o crédito. Mas aí por que que então vocês devem estar perguntando, pessoal? Por que que de uma hora para outra então integrantes do próprio governo estão aconselhando o Bolsonaro a uma nova prorogação? Isso é o seguinte, pessoal. O governo vem tendo dificuldades para encontrar as fontes de financiamento do novo Bolsa Família, ou seja, do Auxílio Brasil, que nesse momento está atrelado à reforma do imposto de renda. A reforma enfrenta dificuldades no Congresso, ou seja, esse novo Auxílio Brasil, ele está atrelado à reforma do imposto de renda, mas essa reforma do imposto de renda nem sequer ainda passou pelo Congresso. E outra informação, olha só, pessoal. Para integrantes do governo que defendem a prorogação do auxílio, essa medida é mais efetiva do ponto de vista da popularidade do presidente. Beneficiaria mais pessoas de forma simples e direta. E como assim beneficiaria mais pessoas? O Auxílio Brasil, que vai chegar em novembro, pessoal, ele vai ser pago somente para quem é do Bolsa Família. Ou seja, os beneficiários do auxílio emergencial, que no momento são quase 40 milhões, ficariam aí, a grande maioria deles, sem nenhum tipo de renda, principalmente nos dois últimos meses do ano, que é novembro e dezembro, aonde a população mais gasta e mais tem gastos também, tá certo? E o novo Auxílio, que seria o Auxílio Brasil, sem definição sobre formas de financiamento e espaço no teste de gastos, o orçamento será enviado ao Congresso com um valor para o Auxílio Brasil igual ao deste ano. Então, pessoal, o valor que as pessoas estavam dizendo que poderia aumentar do Auxílio Brasil enfrenta grandes dificuldades. Para ampliar o programa e garantir um ticket médio de 300 reais, que era o que estava sendo muito divulgado aí, 300 ou 400 reais, seria necessário assegurar quase 60 bilhões. A reformulação do Auxílio precisa sair este ano para não esbarrar nas proibições da lei eleitoral. Então, o que seria necessário, 600 bilhões para o Auxílio Brasil, no momento vai ser enviado para o Congresso, 34 bilhões. Tá certo, pessoal? Então, devido a isso, o Auxílio Brasil vai voltar em novembro, mas com os mesmos valores do Bolsa Família deste ano. E, até o momento, tá enfrentando grandes dificuldades para aumentar o valor. Com isso, os integrantes aí do governo, do próprio presidente Bolsonaro, aconselham que ele faça uma nova prorrogação. Assim, todos os beneficiários, ou seja, a grande maioria, continuaria com recursos aí para mais meses. Até porque o Auxílio Brasil, como eu já disse, seria paga só para o Bolsa Família. E, é claro, somente em novembro que começaria, novembro e dezembro, quem faz parte do Auxílio Emergencial ficaria sem nenhuma renda. Bom, pessoal, agora, se isso vai para frente, se Bolsonaro realmente vai seguir o conselho dos integrantes aí, do seu próprio governo, se vai prorrogar para mais meses o Auxílio Emergencial, dado o fato de que o orçamento do Auxílio Brasil já foi enviado e Bolsonaro mesmo tinha dito que o valor do Auxílio Brasil subiria em 50%, no mínimo, ou seja, atingindo R$300,00, ou até R$400,00, de novo, Bolsa Família, ou seja, do Auxílio Brasil. Mas o que vimos ontem, o orçamento enviado, é o mesmo valor deste ano do Bolsa Família. Com isso, enfrenta grandes dificuldades este novo programa social Auxílio Brasil para que ele consiga aumentar o valor. Então, creio que, devido a isso, o Bolsonaro já deve estar elaborando aí uma nova prorrogação, isso dado o fato que, como vocês viram, integrantes do próprio governo vem aconselhando que isso aconteça. E, é claro, como vocês sabem, novembro e dezembro é os meses do ano que as pessoas mais gastam e por necessidade. E se não houver prorrogação, todos os beneficiados do Auxílio Emergencial, a grande maioria, porque do Auxílio Emergencial, R$14,00,000, são do Bolsa Família, o resto aí, quase R$39,00,000, você tira aí R$14,00 do Bolsa Família, R$14,00,000, a grande maioria só recebe o Auxílio Emergencial. E, caso não haja mais nenhuma prorrogação, ficariam sem renda nos principais meses do ano. Tá certo? Então, vamos continuar acompanhando toda essa informação. O que sair daí, é claro, eu venho compartilhar com vocês novamente, mas, como vimos aí, há a necessidade agora de Bolsonaro prorrogar mais uma vez o Auxílio Emergencial, dado o fato de que as notícias do Auxílio Brasil não são boas até o momento. Tá certo? É claro que esse valor enviado já para o Congresso do Auxílio Brasil pode ser modificado, mas até então a expectativa quanto a isso não são boas. Tá certo? Deixe o comentário de vocês o que vocês acham sobre isso, sobre uma nova possível prorrogação do Auxílio Emergencial para mais meses aí. E, é claro, qualquer dúvida, comente abaixo que eu respondo vocês o mais breve possível. Deixe o seu like no vídeo, compartilhe com os demais amigos e pessoas que você conhece que recebe o Auxílio Emergencial. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!